Autoridade Município Aileu apoia o Solar Lampo para a Comunidade Sucufaturilau no Betulau, posto liquidoi Aileu. Administrador Município Aileu, Abel da Consenção Hateten, Solar Lampo nebe oferece para a Comunidade Sucufaturilau, Betulau, no Aldeia Ida e a Sucumano Casa, posto administrativo liquidoi, o intenção da comunidade de acesso para a Comunidade Sucufaturilau. Requisitos da Comunidade Sucufaturilau no Betulau, baseado na identificação do Sucufaturilau no Betulau, no Aldeia Ida e a Sucumano Casa, Sucufaturilau no Mos, Sucufaturilau no Betulau, Solar Lampo nebe, a Muto Clima Nulu. Niner, que jito joença a Comunidade Sucufaturilau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau, para ajudar a Sucufaturilau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau no Betulau. E aí, professoramente, ela será suficiente para a comunidade tomar esse superfator. Também, durante, a comunidade superfatoria, ela assenta a energia para a comunidade. Se fez suco uma no casa, Juliana Imaculada agradece o apoio de Hirakne, mas a comunidade vulnerável será bela reta na Roma e a tempo cala. Especialmente, nação, a surga o desafio swap, a autoridade do município será a dúvida da comunidade, a comunidade, a memória, a memória, a gente enfrenta a paz. Conquanto o Solar Lampo nem oferece apoio do rosto e parceiro Fundação Ásia, o que oferece para a comunidade Sira, nem bela e a Kbit, a Tuzosa Minarai. Tua herdado suco Hathanesan Faturilau, no Betolau e a posto administrativo Likidoe, suco Tujumeta e a posto administrativo Laulara, no suco Lirai e a posto administrativo Remixio, no aldeia Tonulo Recensia, Macacidau, acesso para o fornecimento de linha eletricidade. Rússia Likidoe, município Aleu, Tomé Fernandes, RTT.